e mais um vídeo aqui no canal o vídeo cassete jvc modelo hrj63mm vídeo bonito marca não tem comentários né talvez seja uma das melhores marcas de vídeo cassete que o pessoal mais procura questão de qualidade né e é um modelo bem interessante que eu vou estar apresentando aqui para vocês tá e eu acho que ele é quatro cabeça mas eu não sei te dizer eu não consegui na saber quantas cabeças tem esse vídeo o mts stereo best picture system z8 hours power backup autos auto spp timer vcr plus e aqui embaixo mostra o modelo dele como eu tinha dito né deixa eu dar o foco aqui ó e aí o modelo dele e ele tem esse botão puxa e joga aqui que é uma opção e é tipo slow tá eu não tô colocando o vídeo aqui para vocês a precheira que é um big brother de novo e aí o que eu achei legal nesse vídeo aqui que ele tem um ver o zinho aqui ó no painel o meu zinho tá vendo aí vai ficar batendo deixa eu dar o play aqui quando eu ligar aí fora a gente já resolve a qualidade do vídeo pode sentar lá por favor vizinho lá batendo não vou tirar a antena aqui para vocês poder ver se ela e ele acelera o vídeo tá aqui ó e esse tá aqui puxa e gol gol joga puxa e joga e deixa eu ligar novamente e puxa joga aí conforme eu perto aqui ela acelera mais ainda tá e não distorce a imagem muito legal isso aqui agora vou dar o play e quando dá aqui a alta menos ele fica bem lentinha tá vendo tipo no slow e aí e aí mais novamente e quanto mais você aperta mais lento fica a beleza é muito interessante essa essa função do jvc aqui é bem legal mesmo eu vou dar o play vou botar mostrando aqui ele tá funcionando agora até que é de para frente normal dele a bobinagem né normal não belei e ele passa bem rápido na imagem rebobina bem rápido vou botar logo eu vou botar na imagem também de novo lá e não play vou botar o stop Já vou botar o eject tá vendo normal funcionando Beleza Vou dar o play Ah, desculpa, eu coloquei o dedo lá Desligou O que que houve aqui? Deu uma enrasgadinha ali Mas tá bonzinho Ó, tirei Vou colocar de novo Vou dar o play Já tá Normal, tá? Vou apresentar a parte Estraseira do vídeo Deixa eu poder dar aqui, gente Se você não é aqui Da moto G8 é As câmeras é bem em cima da lateral do celular Aí você acaba encostando o dedo Então, essa aqui é a traseira dele Tá Então, essa é a saída Tá, o vídeo tá funcionando Estado de novo, bem conservado Não tem nenhum ranhão nele Não tem controle remoto É difícil achar controle desses vídeos, gente Tá bom? Já tá vendo no Mercado Livre Quem quiser, acessa o link aí Quem gostou, dá ok Compartilha Se inscreve no canal aí Se inscreve no canal aí Se inscreve no canal aí, beleza? Finalizar o vídeo aqui Abraço a todos Tchau, tchau